Hoje eu descobri que não somos nada Ninguém pertence a esse mundo E que a vida logo passa Por onde andas meu amigo Eu não te vejo mais aqui O Brasil vai sentir saudade Principalmente o Piauí Peço a Deus que te receba Receba com muito carinho Aqui vai ficar a saudade Do nosso rei do coladinho Peço a Deus que te receba Te receba meu irmão Peço a Deus que te receba Paulinho Paixão Você cumpriu sua missão Na terra fez o seu papel Feliz agora são os anjos Te ouve cantar lá no céu Você cumpriu sua missão Na terra fez o seu papel Feliz agora são os anjos Te ouve cantar lá no céu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Tudo vai dar certo com certeza Música Associação Sua Eu amo